E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar pra vocês o jeito que a Today tá ficando. Pra quem acompanha aqui o canal, né, sabe que eu tenho uma Today, que é uma moto bem antiguinha, em que eu reformei ela toda, mano, e ela ficou um espetáculo, tá ligado? E mano, eu deixei essa Today totalmente montadinha, frente de 160, roda pé de galinha, motor OHC de estrada mexido, passado no kit da CRF 230, eu fiz um monte de coisa na Todayzinha. Só que ela não aguentou o pancadão e ela acabou fundindo, isso mesmo, rapaziada, ela acabou fundindo. E nesse momento ela não tá aqui em casa, eu não vou conseguir mostrar ela pra vocês aqui dentro de casa, porque ela tá em São Paulo, em Marília, na oficina da Autogiro. Falando nisso, vou deixar aqui na descrição aqui o canal deles, que eles já andaram postando alguns vídeos lá, mexendo na Todayzinha. E rapaziada, pra vocês saberem o que que tá virando esse motor, cês têm que assistir o vídeo inteiro hoje, porque eu vou falar cada detalhe do que eu já vi lá no canal da Autogiro, do que eles tão preparando no motor da Todayzinha. E eu vou te contar, não tá ficando pouca coisa não, né? Porque cês lembram que a Todayzinha já deu pau até em CB300, só com o antigo motor. E esse motor novo vai vir, tipo, mais muito, mais, 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 muito mais forte, tá ligado? Muito mesmo. E cês não perdem por esperar, meu amigo, porque a Today, mano, se bobear vai dar pau aqui, ó, até na XJ, mano. Eu acho que não dá não, tá ligado? Mas já tão me aglomerando na cabeça, porque só pra você ter uma ideia, o pistão dela, que tão colocando lá, é pistão de S1000. Isso, pistão de BMW S1000. Eu não tô brincando não, tá ligado? Eu não tô brincando. Então, cê pensa aí, se a Today vai ter pistão de S1000, quem que é a XJ perto da Today, com pistão de XJ? Fica complicado, né, mano? Ó, vamo fazer o seguinte, vamo pegar aqui o motoco, ó, pra vocês podem ver que, mano, não sei se vai dar, mas que a XJ vai vir, rapaz, não. Não é verdade? Bom, vamo lá, vamo aqui, vamo contar pra vocês cada detalhezinho. Lembrando aí, não esquece de se inscrever no canal, porque tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E também, o meu site tá de volta, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante aqui, ó, seu boné, sua camiseta ou sua blusa do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, agora, vamo lá? Arima! Mano, o negócio é o seguinte, Today, rapaziada, o que que tá acontecendo com a Today? Bom, já vamos falando aqui o que que tá virando a moto pra vocês entenderem. Ela tava aí, né, com o motor de estrada, que é um motor que, original, tem 200 cilindradas, né, motor de estrada. E tava com o kit da CRF 230, né, o que aumentou muito o torque da moto e a velocidade final também, né. E o motor fundiu, começou a queimar óleo e, provavelmente, ele ia travar aí no meio da rua, né. Ele ia travar, que já tava fumando bastante. Então, eu resolvi aí, né, tá dando andamento aí nessa parceria fortíssima, mano, com a Autogiro, né. Mano, eles preparam várias motos, várias motos, eles fazem várias motos aí preparadas. E tudo tipo Titan, CB300, motos assim, né, rapaziada. E, mano, eu falei, mano, é agora, velho, é agora, porque eles já vieram falar comigo já, né, e, mano, o trampo dos caras é da hora. E aí, o que que acontece, fi? A moto tá lá, né, e a parte de cima, mano, foi pro pau já, né. Meteu uma chave lá, quebrou o negócio. Eita, para de fazer isso, Mike. E o negócio é o seguinte, vamos, eles vão mudar a parte de cima do motor da Today, né, o motor de estrada. Vamos colocar a parte de cima da 150. Ah, Mike, mas vai ficar mais fraca, né. Oxe, Mike, parte de cima de 150, Mike, né, parte de cima de 150, a moto vai andar menos. Não, rapaziada, não, porque igual eu falei no começo do vídeo, pegaram uma máquina lá, da NASA, deve ser da NASA, aquela negócio, que roletou tudo o bloco do motor, né, mano. Aí, largueceu o buraco. E, mano, tá um pistão lá, velho, de S1000, fi. Um pistão grande, maluco. Grande, 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 grande. E, outro detalhe, mano, estão mexendo também em carburador, né, parece que vai mudar o carburador, não sei se eles vão mudar o carburador. E, depois dessa enlarguecida aí, colocar o pistão de S1000, a Today, rapaziada, vai voltar para casa com, no mínimo, 350 cilindradas. No mínimo, no mínimo, eu tô falando, tá ligado? E, mano, eu tô muito feliz, tô muito ansioso para ver a moto, para andar nela, para fazer o meu primeiro rolê com ela. Mano, a Today tá comigo desde o comecinho, tipo, antes do canal, a Today já tava comigo, né, rapaziada. Já era projeto meu, já projeta pra economizar gasolina, inclusive, né, pra gente conseguir manter esse sonho aqui. Porque é um sonho muito difícil, né, mano, de se ter hoje em dia nesse país que a gente vive, né, mano. A gente sabe aí que ganhando mil reais por mês é muito difícil manter umas 600. E eu conseguia, mano, eu conseguia, tá ligado? Eu conseguia. E a Today ajudou muito nisso aí, né, rapaziada. E é uma moto muito importante. Por isso eu tô tão ansioso pra ver ela pronta. Porque ela vai vir voando, parça. Tá ligado? Eles falaram pra mim que a moto vai poder pegar até 200. 200! Na Today? Tem que comprar um paraquedas. Vou ter que comprar um paraquedas. Porque... Como que vai frear? Como que vai? Como que vai? Vai voar, mano! Vai voar! 350 cilindrados, pistão de S1000. É... Se eu não me engano, ó... O... Vira-brequinha é da CRF. Se eu não me engano. E... A Biela ele vai colocar da estrada mesmo. É isso aí, produção. Se for, vocês me corrigem. Se não for, deixa aí nos comentários. Mas que, mano... Que a Today tá ficando... Do Charizard... Ela tá ficando, mano. 350 cilindrados, pistão de S1000. Eu nem sabia que dava pra colocar um pistão de S1000 na Today, mano. Sério, eu não sabia que dava, mano. Não sabia que dava. Que deu ruim, né? Ó! Ai! Moeu, hein? O óleo já tá no chão. Motor foi pra quimba. Coloca o motor igual da Today, enfim. Então aí vocês pensam comigo, mano. Vocês acham que... Esse tempinho que nós estamos esperando vai valer a pena? Vai valer muito, tá ligado? Porque é a Todayzera, mano. Tem história aqui no canal. E vocês mesmo, particularmente. Vocês gostam muito dela. Vocês gostam muito dela, tá ligado? Mesmo ela sem estar mexida, nem nada. Vocês pedem o Motovlog com ela. Vocês gostam muito da Today, rapaziada. Todayzera, né, mano? Raiz aqui no canal. LXJ, né, rapaziada? Então, mano, o bagulho vai vir pesado, filho. Sério. Vai vir pesado, mano. Vai vir pesado, pesado, pesado. Tô pensando em, de repente, fazer uma compilação aí de tudo que tá rolando, né? Nesse projetinho. Que é um projetinho bem complicado. Provavelmente a gente vai ter que mudar o escape, né? Tamo vendo aí se, de repente, a gente consegue até uma parceria com a GRS. Que é especializada em escape pra moto mexida, moto de alta performance, sabe? E, mano, pensa nos escapam bonitos que os caras tem. Então, já vou até colocar o Instagram aqui. Mano, vai lá e pede, pelo amor de Deus. Porque o escape que tá na minha moto é uma porcaria. O que tá na Today. É ruim. Ele é bem ruim. Então, não é preciso colocar um bom, tá ligado? E esse aí, mano, foi o que melhor recomendaram pra mim. Então, você pensa, mano. Se a Today já tava um nojo. Né? Já tava um nojo, né? Se eu olhar pra Today. É, frente da 160. É, freio a disco. É, amortecedor da Titan. E o cacete, a painel digital. Se ela já tava um nojo. Se ela já tava um nojo. Você imagina agora que ela vai voltar. Vai voltar enjoada, meu filho. Vai voltar muito enjoada, por sinal. A Tudeizeira vai ficar monstra, rapaziada. 350 cilindrada. Pistão de S1000. Vira bregui de CRF. Faltou colocar motor de R1, né? Motor de R1. Aí o pistão tinha que ser de avião. Haha. Nessa senhora. Eu sei que na hora que eu vou pegar ela, mano. Eu quero andar essa cidade inteira. Quero andar essa cidade inteira, rapaziada. Inteira, inteira, inteira. Pensou? Tudeizeira, mano. É outro detalhe que eles vão deixar redondo pra mim. É aquela questão da partida, né? Não sei se vocês já viram aí. Que eu sempre me queixei que a Tudei... A bateria dela não tava aguentando ligar, mano. Tá ligado? E eu acredito que ela não tava tentando ligar por... Tipo assim... Por erro ou alguma coisa. E sim porque tava roubando alguma corrente, mano. Eu acho que pode ser isso, tá ligado? Eu sei que a gente já trocou a bateria da Tudei, né? Já trocamos a bateria dela duas vezes. E no final acabou voltando a acontecer isso, né? É bem delicadinho aí a situação do negócio. O mercado tá lotado. Todo mundo tá esgotando. O mercado de comprar, olha ali. Tô esgotando tudo por causa do vírus aí. Bizarro, né, mano? Muita gente aí é orgulhosa, né? Tá limpando o mercado. E na hora que alguém precisar ir lá comprar alguma coisa pra comer... Porque não vai ter em casa, não vai ter no mercado. Porque, né? Quem já tinha, que resolveu comprar bastantão... Vai entender, né? Gordo é foda também. Bom, por hoje é só. Deixa nos comentários aí o que você acha. Você acha que a Tudei vai voar ou ela vai decolar? Eu acho que vai decolar e depois vai continuar voando, tá ligado? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Fui! E até a próxima. Obrigado.